Você foi chamada És um escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Se está na prova Deus está trabalhando Os seus olhos choram Deus está te moldando Deus não dá a prova Que tu não suportas Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o porro É muito amassado Pra fazer o vaso Como Ele quer E passando isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do Universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz O nosso Deus faz Deus não dá a prova Que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso pra te ajudar Às vezes o barro é muito amassado Pra fazer um vaso como ele quer E passando isso, chega as boas novas Quem te viu no vale, vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz, tudo ele faz, tudo ele faz O nosso Deus faz, tudo ele faz Tudo ele faz, tudo ele faz Tudo ele faz, tudo ele faz Tudo ele faz, o nosso Deus faz Tudo ele faz, tudo ele faz Tudo ele faz, tudo ele faz Tudo ele faz, tudo ele faz